Aí você vai fazer um programa que vai dar direito de matar para a polícia que mais mata no mundo. A polícia brasileira mata 14 pessoas por dia, 5 mil por ano, e crescendo, cada ano mata mais. Quero saber quem é que vai estar no Congresso defendendo que se melhore isso, que mude, que tem que ser mudado, entendeu? Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, cerca de 40% desses presos são provisórios, ou seja, não foram condenados. O que equivale a mais de 300 mil presos. É absurdo. Você está dizendo para o cara que já mata mais do que qualquer pessoa no mundo, que ele pode matar mais. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luiz de Maza, eu sou produtor do Foro de Teresina. A gente acabou de gravar o episódio número 38, está bem bacana. Os três temas dessa semana são, primeiro, as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, que deram o que falar agora nesse fim de semana. O segundo tema é o projeto de lei anticrime, que foi apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no terceiro bloco, a gente fala sobre os velhos e novos escândalos do governo Bolsonaro. Está muito bom e, como sempre, entra às 5 horas da tarde no site da Piauí e nos principais tocadores. E a gente espera vocês. Assim não dá. Ah, Dani, me salve. Eu estava quieto, mas eu não vou beber a galera de fala.